As eleições gerais em Santa Catarina seguiram o mesmo cenário da disputa para a presidência da República no que diz respeito a partidos políticos que vão concorrer. O segundo turno no Estado será entre os candidatos Jordinho Melo do PL e Décio Lima do PT. Jordinho Melo recebeu mais de 1 milhão 575 mil votos. Isso representa mais de 38% dos votos válidos aqui no Estado. Também continua na disputa pelo governo de Santa Catarina o candidato Décio Lima, com mais de 710 mil votos, que corresponde a mais de 17%. Jordinho Melo tem 66 anos, é natural de Bicaré, na região oeste. Foi deputado federal por dois mandatos e deputado estadual em quatro legislaturas. Se licenciou do Senado para disputar a vaga para o Executivo Estadual. O candidato Décio Lima tem 62 anos, é natural de Itajaí, foi vereador e prefeito de Blumenau e também deputado estadual e federal. A eleição do novo governador de Santa Catarina será definida no dia 30 de outubro, no segundo turno das eleições.